É uma mentira essa informação de que uma mulher estaria dirigindo aquele veículo no momento daquela tragédia, daquele lamentável acidente. Tem muito sofrimento envolvido. Tivemos vítimas fatais. Então não vamos fomentar mentiras. Não vamos atrapalhar a investigação. A defesa, inclusive, tem um vídeo que foi gravado no interior do carro instantes antes daquela tragédia, daquele acidente, que demonstra cabalmente que era um homem que dirigia aquele veículo.